Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação de meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. São Pio X São Pio X Obrigado.